Na noite desta terça-feira, dia 25, por volta das 10 horas e 30 minutos aqui na cidade de Autogaças, no quilômetro 48, a Polícia Rodoviária Federal se deparou com um veículo um pouco suspeito, um caminhão que transportava carga perigosa. Os policiais então solicitaram a parada deste veículo. O motorista apresentou-se um pouco nervoso e ao apresentar sua carteira de habilitação, notou-se que não havia autorização para aquele motorista estar conduzindo aquele caminhão naquele momento. Os policiais perguntaram se ele possuía algum tipo de certificação. A certificação foi apresentada. No entanto, o certificado impresso estava com algumas informações incorretas. Assim sendo, os policiais conduziram este veículo até o posto da Polícia Rodoviária Federal mais próxima aqui de Autogaças. Chegando lá, se depararam com 330 quilos de cocaína. O motorista foi preso e está à disposição da Justiça.